Bem forte povo de Deus, com muito amor no seu coração que é pro nosso rei E ele merece, diga glória a Deus, sejam bem-vindos vencedores em nome de Jesus, amém? Quem veio tomar aposta da sua benção, diga ô glória Já profetizou benção sem medida sobre essa pessoa que está ao seu lado aí? Fala meu irmão, hoje é o dia da sua benção em nome de Jesus Fala assim, mas pra você tomar aposta deve ter que ser com alegria Fala assim, sem tristeza em nome do Senhor, amém? Amém, pastor? Glória a Deus, amém Só na benção, só vitória Só na benção, só vitória O que o Senhor vai ministrar em nome de Jesus? Vamos declarar que a gente vai pra Nova Jerusalém Porque lá é o lugar onde todo filho de Deus, herdeiro da promessa tem que estar Amém ou não? Com alegria ou com tristeza? Com alegria em nome de Jesus Sempre em nome de Jesus Vamos aplaudir bem forte o nosso rei Quero ver você pra cima Aleluia Só quem vai pra Canaã, hein? Só quem vai pra Canaã Nós temos uma promessa Vamos caminhando pra nova terra prometida, pra nova Jerusalém Declare Eu estou caminhando para Canaã Eu tenho uma promessa Que o Senhor me fez Diz Eu estou caminhando Pra onde? Para Cana Eu tenho uma promessa Que o Senhor me fez Diego Eu vou para Canaã Eu vou para Canaã Eu vou para Canaã Eu tenho uma promessa Que Deus me fez A nova Jerusalém Eu vou Eu vou para Canaã 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 Eu tenho uma promessa Que Deus me fez A nova Jerusalém Diga Eu vou Eu vou para Canaã Eu vou para Canaã Eu tenho uma promessa Que Deus me fez A nova Jerusalém Diga Eu vou Eu vou para Canaã Eu vou Eu vou para Canaã Levante sua mão, diz, vai Eu vou Eu vou para Canaã Eu vou Diga, eu vou Eu vou Eu vou para Canaã Eu vou Eu vou para Canaã Só quem vai Eu vou Eu vou para Canaã Para Nova Jerusalém Eu vou Eu vou Eu vou Eu tenho uma promessa Que Deus me fez A nova Jerusalém Eu tenho Eu tenho uma promessa Que Deus me fez A nova Jerusalém Aleluia Obrigado amigo Mais forte que é para Jesus